E aí amigos do canal tudo bem com vocês hoje teste de potência do nosso amigo Jin se inversor chinês o baratinho chinês muito cobiçado preço bom promete muita coisa mas no final do teste a gente vai mostrar viu diz ele que é 3.8 pico que 1500 nominal real para o teste do dia a dia testão aí pesado teste de fogo é quem vai mostrar também vamos fazer uma análise aí com a câmera Zinha termográfica para quem não sabe aquela câmera que mostra a temperatura mostra um gráfico ali a imagem aos pontos mais alaranjados é o ponto mais quente e os pontos mais desverdeadas o lado é os pontos frios para a gente olhar o aquecimento dos mosfets das bobinas dos gbt são os componentes internos desse inversor como sempre o melhor a cereja do bolo por finalzinho para os apressados perdeu bom rapidinho se inscreve no canal taca o like taca 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 o like e não não se esquece ativa o sininho para receber as notificações e você que não conhece o canal dá uma olhadinha aqui na nossa galeria de vídeo-aulas tem um monte de teste massa aula sobre off grid instalação de sistema solar fotovoltaic gratuito beleza vamos logo para o teste sem enrolação valeu e aí pessoal do canal vamos começar o nosso teste de potência no jeans jeans 3000 watts esse modelo entrada 24 volts saída 110 volts 60 Hertz vamos dar uma olhadinha aqui conta ligado cabinho de 10 milímetros ligado aqui no nosso banco de baterias de 24 volts é um banco pequeno 220 amperes 24 volts mas dá muito bem para testar alicate amperímetro DC para a gente aferir aí a corrente drenada do banco de bateria durante o teste alguns voltímetros aqui para auxiliar na volta do banco de baterias que estão ligado diretamente nele e algumas coisinhas aqui para gente testar vamos ver se ele abre o bico ou se ele aguenta se ele abrir o bico durante o teste vocês vão ver e a novidade é que a gente vai fazer esse teste teste e vai fazer análise termográfica vamos usar em uma câmera termográfica para mostrar a variação de temperatura dos componentes nosso primeiro teste aqui eu vou ligar uma extensão aqui veja deixa eu mostrar aqui como é que ele tá ligado o nosso vatímetro tá ligado aqui nosso vatímetro Zinho só agora vou ter que apagar a luz eu acho é para não ofuscar 115 volts na saída 60 Hertz já é um medidorzinho aí para gente usar para saber a frequência dos inversores depois eu deixo o modelo mas aqui a caixinha dele inclusive deixa a frequência ligado aí na na saídinha com tomada comum mesmo aqui ó e deixa eu olhar banco de baterias 28.6 vamos começar fazendo teste ligando aqui essa extensão essa extensão aqui vai ter um ventilador uma TV vou pegar ela aqui com a mão é difícil mesmo aqui a tomada tomada auxiliar do jeans vem para o vatímetro vatímetro de 20 amperes 20 amperes vezes 110 volts a mais de 2200 watts esse inversor não chega a isso que aqui é potência real a real dele daria 1500 segundo fabricante e a gente vai ver até onde ele aguenta aqui se ele aguenta esses materiais e ali o testezinho tem um fogão pesado um fogão de indução para a gente na gradação aqui vamos lá vou ligar aqui ela já ligou uma lâmpada e um ventilador 60 e 3 watts e já drenando 2.9 amperes do banco de baterias vamos ligar aqui vamos ligar aqui mais uma TV e o receptor e vamos ver aqui quanto é que vai subindo e já foi 90 e 4 e vamos lá deixa eu dar um sinalzinho aqui de vida e vamos ver se esse jeanszinho abre o bico hoje se abrir tem nada não tem os amigos aí do canal e vamos lá a TV tá demorando a ligar eu já vou preparando mais uma coisinha já vou preparando aqui uma furadeirazinha de 420 volts para a gente já colocar aqui também e vamos lá será que eu vou ligar essa furadeira primeiro do que a TV que não quer dar canal o teste de potência assim mesmo é não ia dar não que o receptor não tava ligado e vamos lá e vamos TVzinha acelera aí de um sinalzinho de vida para ter um consumo vamos dar uma aceleradinha aqui fazendo comercial aí 103 watts com a TV uma TV uma lâmpada um receptor um ventilador deixa eu baixar aqui o o volume para não dar direitos autorais aqui pronto já tá ligado hein 105 watts vamos acrescentar aí a furadeirazinha e ver se ela aguenta com a furadeira como não tem muita força já chegou aos 290 watts e aí a ventoinha deu a primeira ativadinha vamos dar uma olhadinha agora como é que tá a temperatura de alguns componentes depois de dar uma ligada já chegamos aí com alguns componentes chegando a quase 40 graus vamos olhar aqui vamos mirar bem certinho 39 aqui nós estamos perto da bobina de elevação de elevação de tensão da primeira parte da fonte e aqui próximo aos mosfetes de saída já batendo aí 40 e 40 graus 40 41 não vejo outro aquecimento só a bobina primária e um mosfete de saída vamos botar mais uma cargazinha para ver aqui vamos ligar o que agora tá a tv receptor uma lâmpada a própria câmera termográfica com a fontezinha por enquanto só 105 watts vou tirar aqui a furadeira e vou botar o processador de 500 aqui o setzinho tá apertado pra esse teste a oficina ficou pequena pra tanta coisa mas é assim mesmo vamos lá processador de 500 philips valita vamos ligar lá opa ligou não porque deve estar mal encaixado deixa eu ajeitar aqui devia ter verificado antes é a tampa ele só liga com com a tampa encaixada olha menos do que a furadeira 250 volt a ventoinha já ligou vamos olhar aqui algum aquecimento na bobina e no pé isso aí dá um aquecimento vinho aparente com 243 watts mas vamos agora forçar o bichinho vamos começar a jogar logo com 800 watts do fogão de indução nele eu vou desligar aqui a tv e o receptor e já vou partir pro tudo ou nada nele já vou tacar o fogão de indução aqui já que é pra saber se ele aguenta vamos botar o bicho aqui pra apitar agora é a hora ói ligar ligou quando bota na potência número 5 esse fogão aqui de indução ele já chega aos 800 watts se eu não me engano nós vamos ver agora quando ligar e eu vou até relegar aqui o alicate amperímetro porque ele vai danar muita corrente deixa eu configurar ele já tava perto de desligar pra gente conferir no momento 2.4 amperes vamos ver se ele aguenta aí a puxada do do fogão de indução vamos lá vou botar nos 5 aqui 5 800 watts eu tô vendo aqui o bicho 36 amperes vamos ver 40 olha os outros mosfetes esquentando 41 42 45 já bobina os mosfetes saída já aquecendo por enquanto os outros componentes não mas vejam 827 watts o fogão de indução rodando aí na potência 5 e o jeans aguentando lembra que eu teria que botar a tampa pra ele ajudar na refrigeração que a tampa vai fazer o ar circular pelos mosfetes e sair pelo outro buraco sem a tampa atrapalha mas ele tá segurando aqui de forma contínua 825 watts do fogão de indução inclusive já tá começando a ferver veja 37 amperes no banco de baterias vamos olhar a temperatura mais um pouquinho já passando aí dos 59 graus já deu uma aquecida bem pesadinha 823 por enquanto não cheiro de queimado não a água já tá fervendo vamos aumentar mais um pouco 917 watts desligou nosso jeans não resistiu aos 917 watts e ele ficou avisando aqui que entrou em proteção desligou tudo inclusive a lâmpada aqui deixa eu abrir ele não voltou automático tá avisando aí que entrou em proteção eu vou desligar e ligar de novo pra verificar se ele volta com 800 watts ele tava funcionando normalmente quando chegou em 900 no potência 6 do fogão ele desligou olha religou voltou a funcionar o ventilador a lâmpada ali nos seus 60 watts deixa eu conferir a temperatura aqui ficou bem nos que tava desfocando 50 graus 51 os fetes todos aqueceram veja que agora não é mais um ponto todos eles aqueceram mais de 50 graus temos aí o aquecimento agora é geral aqui na saída dos fetes de potência ou seja na horazinha do pico aí com 800 watts já tava mais de 50 graus na saída quando passou para 900 ele desligou ele abriu o bico ficou bem próximo do que eu falei para vocês eu pelo tamanho dele o mencela daquele tamanho dando 1200 real eu na minha opinião não passaria de 750 ele ainda aguentou 820 watts normal ferveu a água assim que a gente colocou para 900 ele desligou tudo entrou em proteção ele não queimou as saídas ficaram mais aquecidas mas ele não queimou para terminar eu vou dar um teste de pico aqui com um motorzinho de geladeira só para a gente ver todo mundo querendo saber também se ele aguenta o pico de partida de uma geladeira estou aqui com um compressor de um freezer da Consul vamos dar partida nesse bichinho para ver se ele aguenta vamos lá deixa eu tentar focar aqui no desligar essa luz aqui do vatímetro está com 68 watts que está ligado uma lâmpada e o ventilador aí eu vou ligar aqui o bichinho vamos ver se ele consegue registrar o pico vamos lá 68 watts vamos lá dar o pico chegou a 460 no pico o motor e o jeans funcionou agora está só funcionando aqui como compressor eu uso ele como compressor esse motorzinho mas na partida chegou a quase 500 watts de pico e o jeans aguentou o pico normal ou seja uma geladeira aí pequena com picos aí eu acho que o pico até uns 800 1000 watts ele suporta tranquilo deu partida aí no motor do freezer chegando aí a quase 500 watts na hora do pico com esse motorzinho chegou aí a suportar 820 watts do fogão de indução normal ferveu aí a água acho que uns 5 minutinhos e suportou legal está baixinho agora né aí o alicata amperímetro desligando a tensão de saída estabilizada 115 volts 133 watts 27 volts no banco de baterias veja ou seja pelo preço dele ainda aguenta muita coisa eu acho que contínuo aí você deve contar aí 750 800 watts contínuos não sei se ele tem muita resistência a longo prazo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.